Oi, galera amada e linda do coração! Tudo bem? Pois é, gente, hoje eu vim te pedir uma grande ajuda. Você sabe que hoje em dia eu vivo 100% do canal. Não sabia? Pois é, gente, eu já dei aula há mais de 15 anos por todo o Brasil. E hoje eu me dedico aqui pra vocês e olha, com aulas gratuitas. Tem muita gente querendo que eu faça coisas digitais. Como é que são cursos digitais? Pra que vocês cliquem e aí venham pagar em cartão de crédito pra poder ter venda, enfim. E isso eu não quero fazer, porque o dom que Deus me deu tem que passar de graça pra vocês. E eu já sou remunerado pelo canal e olha, tá uma benção. Eu não tenho que reclamar. Muito obrigado de coração. Então eu conto com vocês, sabe como? Se você quiser participar de uma grande festa para 200 convidados assim que nós chegarmos a 1 milhão de inscrições aqui no canal, essa é a grande oportunidade. Você vai vir aqui no Rio de Janeiro. Se você já mora no Rio, bacana. Mas se você mora em outro estado, aí se você puder estar presente aqui, vai ser muito legal. Nós iremos fazer uma grande festa para 200 convidados e doar 50 cestas básicas a um orfanato aqui no Rio. É claro, tudo registrado, tudo filmado, vai ser muito legal. E como é que funciona isso, Alexandre? Você pode estar se perguntando aí. Você vai pegar os vídeos aqui no canal e vai divulgar nas suas redes sociais. assistam o canal do Chefe Alexandre e divulgar, e divulgar, e divulgar, e divulgar para que nós venhamos a chegar a 1 milhão de inscritos até maio de 2019. Assim que tivermos com 1 milhão de inscritos e a nossa placa chegar em mãos, aí sim, nós vamos dar uma grande festa. E para participar, eu vou fazer um vídeo especial soltando um número de um telefone que aí você vai ligar e vai marcar a sua presença. Mas é para vir, hein? Não pode deixar furo, tá bom? E aí nós vamos passar 6 horas em um salão aconchegante e eu vou conversar com você pessoalmente, sobretudo de bolos. Ah, claro, né? Eu vou ter que fazer um bolo para você. Mas com o maior prazer, tá bom? Então ajude o canal a chegar a 1 milhão de inscritos. Vamos ajudar 50 crianças de orfanato com cestas básicas e você vai ter a oportunidade de me ver e, ó, comer o meu bolo. Um beijo, gente! Conto com você! Fica com Deus! Papai do céu te abençoe! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus